Olha a caneta brisando Opa! E fala galera do Youtube, aqui do meu canal eu sou o JL Tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile Fica direito, fica direito Você é um bobão Galera, a gente acabou fazendo uma zoação aí com o nosso querido JL Pra quem não conhece o canal dele, mano Mano, vai lá no canal dele, tem muita coisa de PES Mobile O canal do moleque é da hora Eu tô zoando ele, mano, porque toda vez que eu vou lá na live dele lá Ele fica me zoando de Gret, tá ligado? Então dá uma zoadinha com o meu querido Mano, JL, aquele abraço, meu querido Tamo junto, meu parceiro, e é nóis, mano Ai, caralho A gente não tem nada pra fazer, a gente fica zoando, né, mano Bom, vamos lá, rapaziada O negócio é o seguinte, se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo, aqui você vai encontrar Dicas, tutoriais, gameplays, x1 Conta inscritos e jogos aleatórios Às 7 horas da noite Tô querendo fazer aí, por enquanto, segunda, quarta, sexta Mas, cara, futuramente Em 2019, 2019, 2020, né A gente vai fazer aí De segunda a sexta Ou de segunda a sexta, não sei, vamos ver como é que vai Se vocês irão gostar ou não Beleza, rapaziada, o negócio é o seguinte Ah, pra quem já é meu inscrito, toca aqui É nóis, como sempre Galera, o negócio é o seguinte Me corrijam se eu estiver errado, beleza? Mano, eu não lembro De ter o Rivaldo, mano Como lenda alguma vez Vocês lembram aí se teve o Rivaldo uma vez? Eu não lembro, mano Não lembro Só sei que ele tá aqui E tá top demais 88, mano Bebe, olha só, cara Cê é louco, mano Monstro demais Temos aqui também Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Juli Joga muita bola Muita bola Quer dizer, jogava na época do Barcelona, né, mano? Jogava muita bola Esse maluquinho aqui Ele é baixinho, né, galera? Tipo quanto de altura ele tem Ele tem 1,64 Ele é o tipo Romário, tá ligado? Baixinho pra caramba Mas joga muita bola, velho Tem outros aqui também Eu tenho o Cambiasso Que joga muita bola também Temos aqui, cara Se nós conseguísse tirar aqui o Samuel Seria top, hein, mano? Tá faltando um zagueiro aqui pro meu time Danilson também seria uma boa Gosto bastante do Danilson Mas beleza, galera Vamos ver aqui os jogadores em destaques Temos aqui Cristiano Ronaldo Top Muito bom Eu já tirei o Cristiano Ronaldo Já tirei também aqui o De Bruyne Cara, se fosse pra mim tirar um aqui, velho Ah, mano Salah Eu não tenho o Salah em destaque ainda Salah seria uma boa, né? Seria uma boa aqui, cara Comenta aí, rapaziada Qual foi o jogador que vocês tiraram? Bom, eu aqui Cara, será que eu abro aqui, cara? Será que eu abro algum desses jogadores aqui? Fica suave, mano Deixa eu mostrar meu time aqui pra vocês Como é que tá Só pra vocês terem uma ideia De como tá meu time, galera Cara, não sei se vale muito a pena Eu abrir, tá ligado? Bom, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Esse aqui é meu time Deixa eu mostrar meu time aqui, ó Tem o Cristiano Ronaldo 96 ali Apesar que o outro é 97, né, mano? É Vamos ver, vamos ver Então vamos lá, rapaziada Sem mais enrolação Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou dar dois giros aqui Nessa box aqui, certo? Dos jogadores em destaque, certo? E vou dar três giros aqui Tentando tirar um jogador lenda Ah, tem aqui ainda, né, cara? Esses jogadores aqui Da liga japonesa, mano Olha esse Irie, esse tá maluco Cê tá maluco, rapaz Joga muita bola Olha Cê é louco, mano O cara é quase perfeito no passe Então vamos lá, rapaziada Caramba Será que eu abro, mano? Mano, vou fazer o seguinte Como eu já tenho já o Cristiano Ronaldo Eu vou abrir Uma aqui Duas nos legends E uma aqui Fechou, rapaziada? Então vamos lá Vamos primeiro aqui Então vamos primeiro aqui Deixa eu ver Ah, caramba Não vai dar pra me abrir aqui, não Ih, caramba Marquei, hein? Vai dar pra abrir Uma de cada, rapaziada Então vai ser Uma de cada Porque eu achei que dava pra abrir com o GP Mas o GP é só na box, né, mano? Tá nada, não Vamos abrir aqui, então Tomara que venha O Cristiano Ronaldo Não esqueça Rapaziada De comentar qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Beleza? Vamos ver qual jogador Que vai vir Vamos ver Será que vai vir o Cristiano Ronaldo Será, será, será Será que vai vir o Cristiano Ronaldo Era a Itália É o Cristiano Ronaldo Cara, eu tô com uma sorte Pra tirar o Cristiano Ronaldo É que não é Eu achei que era o Cristiano Ronaldo, mano Eu achei que era, mano Pela chuteira ali Mano, deixa eu ver Será que foi um zagueiro, velho? Ah, um zagueiro, mano Tá bom Tá bom Jogador destaque aí Show de bola Eu achei que era o Cristiano Ronaldo Pela chuteira, velho O Jardim tá ficando feliz já, mano Mas tá bom A gente tá precisando de um zagueiro Show de bola, rapaziada Agora eu vou vir aqui nos Legends Não, Legends eu acho que eu vou deixar por último, mano Será que eu deixo por último? Não, vou virar aqui, rapaziada Vou virar aqui E tomara que venha o Iniesta, mano Tomara Eu vou até colocar aqui no Iniesta Pra Konami ver que eu quero o Iniesta, tá ligado? Konami Eu quero o Iniesta Iniesta, ó, ó, ó Iniesta Certo? Iniesta Que venha o Iniesta Só isso que eu tô te pedindo Bora lá Vamos voltar aqui Vamos pular que é melhor Vem, garoto Vem Vem, Iniesta Vem Aquela musiquinha Suspense Como sempre, garoto Será que é o Iniesta? Será que é o Iniesta? Não, não, não Ah, não é Eu sou maluco mesmo de abrir esses caras aqui, velho Eu sou doidão mesmo, cara Quem que é esse cara? 81 mlg Acho que foi o segundo melhor aqui, rapaziada Deixa eu ver Acho que foi o segundo melhor, hein Não, ficou longe Ficou longe Tirei, acho que foi esse cara aqui, ó Esse cara aqui mesmo Você é louco Longe demais Vem pra vir um jogador de bola preta Agora é a hora da verdade, rapaziada Agora é a hora da verdade Eu quero tirar aqui O Cafu Cara, o Cafu tá monstrão demais, cara Mano, vou até colocar aqui pra Konami ver Que eu quero tirar o Cafu Cafu, Cafu Konami, eu quero o Cafu Konami, eu quero o Cafu Que Cafu, cara? Que Cafu? É Rivaldo, mano Da onde que eu tirei Cafu, mano? Galera, eu acabei de chegar do serviço Então, mano Não repare, não Não repare, não Bora lá, então, rapaziada Vamos lá Deixa eu fazer aqui Aquele velho Os bugs Não, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou lá Eu vou lá Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou vir aqui no olheiro E Eu vou mandar dois embora Já pra tirar uma zica, né, velho? Os caras veem que a gente tá contratando, tá ligado? Ó Pá, contratamos Beleza, pra dar aquela quebrada na box Sim, beleza Falou, tchau Eu vou até vender você aqui, ó Dispensar Já era Fui Cadê? Vamos, mais um Mais um Aí, galera Boa Contratar Só pra dar aquela quebradinha na box, né, rapaziada? Vocês estão ligados? Vamos dispensar Dispensamos Agora É a hora Da Verdade Cara, por enquanto a gente não teve muita, muita, muita sorte, né, rapaziada? Por enquanto a gente só teve Mas será que vai vir alguma coisa? Será que vai vir um Legends? Ah, pode vir um Juri Agora é a hora da verdade, Kakaroto Hihi, moleque Música de suspense Que tem que vir O Cafu Que Cafu, cara? Caramba Rivaldo, mano Rivaldo, velho Vamos no Rivaldo Vem, Konami Ó Konami 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 Eu quero o Rivaldo Rivaldo Por favor, mano Por favor Rivaldo Não, não é Rivaldo, mano Que ziki, mano É espanhol Só falta vir o Messi Já tem 300 Mestre Não é nem Messi É bola prata, velho E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Que ridículo, velho Que ridículo, mano Que ridículo Quem que veio? Meu Deus do céu Konami não tem vergonha na cara, velho Vou vender esse garoto aqui já Vou vender já Cara, vou dar mais um giro Ai, mano Vou dar mais um girinho aqui Tomara que venha Mano, mais último, hein, galera Último, hein Vamos que vamos Ah, mano Por favor, Konami Manda um lenda Um lendinha só Um lendinha só Mano, não quero nem ver Mano, não quero nem ver Ai, que merda que veio Não, bola preta Não falei que a bola ia bater na trame Vê aí o Courtois Tá bom, né Eu já tenho o Courtois, mano Eu já tenho o Courtois Ai, rapaziada Poderia vir um bola preta, mano Ah, Konami E se ele entrou comigo Cadê o Courtois daqui? Cadê, velho? Será que foi o Courtois mesmo que eu tirei? Acho que foi, mano Cadê ele daqui, velho? Ele é 80 e pouco, mano É Não apareceu aqui, não? Que estranho, hein, rapaziada Bom, meus queridos A gente não teve muita sorte hoje Tiramos aqui o Courtois Não tiramos nenhum jogador bom Deixa eu ver aqui Como é que vai ficar a minha zaga agora Com aquele, com aquele zagueiro Vou trocar aqui o meu time Alterar time Vou colocar aqui nos jogadores em Cadê? Destaques, certo? Vamos ver, cara Se eu tô precisando de zagueiro Pior que eu tava precisando de zagueiro, velho Olha só Cadê? Cadê o Cacaroto? Cadê? 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 Aqui, ó Zagueiro aqui, ó Tava precisando mesmo De um zagueiro Aí, ó Fechou Agora só vai faltar Só um lateral ali Deixa eu ver se tem mais aqui É, mano Tá quase tá montando um time ali já Tá montando um time ali, rapaziada Só destaque, só Tá começando a ficar bonzinho Mas comenta aí, rapaziada Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar Não esqueçam Que a gente vai apelidar Nosso querido JL Tutors JL Esports Beleza? Não esqueça também E tamo junto, rapaziada Não levamos muita sorte, né? Mas fazer o que acontece, né, mano? Então é isso aí, rapaziada A gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Naquele forte abraço Falou E eu fui